Dividimos, você vai esperar Acreditando que basta valer Sem sentir que precisava mudar Que precisava crescer, entender Que entendendo sentiria no coração Que a mudança vem de dentro para fora Que salvação por direito é opção Que o que planta não tarda, colhe agora A mais pensou, sonhou e acreditou Quem erra sabendo paga dobrado Se apegando à ilusão se encantou Foi descendo arrastado com o errado Dividindo, criticando, rotulando Confundindo bem com o mal Quem conhece Deus segue cantando É digno do nome de racional Mas assim é o jardim da vida Flores ou espinhos segue a vida do encantado Endividado por cada palavra proferida Por cada passo, cada exemplo mal dado Quem plantou flores com Deus compreendeu Que Deus seja amor, carinho e compaixão E quem segue a vida vagando sozinho Segue sem Deus e sem direção Onde foi que não entendeste Quem ouviu motivá-lo ao mal O pior deserto escolheste O sol escaldante, areia e sal Um lobo em pele de cordeiro Que segue vagando em meio a ovelhas Desviando inocentes do caminho verdadeiro Ateando fogo com suas centelhas Salvos aqueles que possuem entendimento Que leitura leva estudo de estudo a praticar E pra que serve um conhecimento Enfeitando a estante da sala de estar Finges que lê, decora frase sem conteúdo Repete o que ouve, não defina mais nada Se não sabes, guarde, siga mudo Mais pedras no bolso para a tua caminhada Vê, diz que falo mesmo, é contigo Quem acredita escolher a melhor estrada Te advirto, pois te amo como irmão e amigo Abnegas o material dessa vida, tu não levas nada Não tens luz nem capacidade Se não procedias de outro jeito Te refugias da simplicidade Atrai amor e perdão para dentro do teu peito A vertente é uma só, lá onde flui o rio da vida Aos pés da montanha, o estado real Materializou-se o sentido da vida Cidade prometida, retiro racional E tu que enches a boca cheia E cospe no prato que te alimenta Vivendo das sobras da vida alheia Com o brasão no peito tu te apresenta Saiba que todo respeito é pouco E tu de longe vem sendo vigiado Segue teus dias a viver como louco É uma eternidade a ser lapidada Mas para aqueles que o bem escolheu Nada temas, pois estão salvos em vida Segue cantando na casa de Deus Estudando, praticando a cada palavra sentida Apoio 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 Obrigado.